Nada menos do que 145 cidades de Minas decretaram o estado de emergência. Duas das quatro mortes foram na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de 42 anos e um homem de 38 morreram soterrados. Em Caratinga, um barranco cedeu sobre uma casa. Um homem de 29 anos morreu. A mãe dele, de 62, foi resgatada com vida. Em todo o estado, no momento, são cinco pontos de interdição em rodovias. Nesta estrada, perto de Brumadinho, um carro onde estava esta família, segundo os bombeiros, foi atingido por um deslizamento de terra. Eles optaram por uma rota alternativa para fugir de um ponto de interdição. O corpo de uma das crianças de 3 anos e de uma mulher de 42 foram encontrados. As buscas ficam com os bombeiros, eles continuam trabalhando no local no momento. E nós aguardamos pela Polícia Civil a localização dos corpos para a levada ao IML. Mais ao norte do estado, na rodovia BR-040, esta caminhonete foi arrastada pelas águas. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é para que os mineiros não peguem as estradas. A chuva não perdoou nem os trens. Composições que seguiam pela estrada de ferro Vitória-Minas foram atingidas por um desmoronamento de terra. As cidades de Santa Luzia, Raposos, Sabará e Nova Lima foram afetadas pelo transbordamento de um mesmo rio. Bairros inteiros ficaram submersos e pessoas ilhadas tiveram que ser resgatadas por botes. Já é o maior volume de chuvas nos últimos 30 anos em Minas Gerais. Aqui na cidade de Nova Lima, a 24 quilômetros de Belo Horizonte, pelo menos 600 casas foram atingidas. Em algumas delas, a água chegou no telhado. 4 mil pessoas estão desalojadas. Na cidade de Ponte Nova, um deslizamento de terra destruiu parte de um hospital e o rio ficou assim. Em Brumadinho, o rio Paraopeba transbordou no final de semana e a água invadiu casas e comércios. Ruas ficaram intransitáveis. A prefeitura acionou um plano de contingência para reduzir riscos. Enquanto isso, a população mineira também se esforça. Cada um ajuda como pode. Eu fico imaginando a sensação das pessoas que tiveram suas casas totalmente no chão, praticamente. Porque a gente consegue recuperar a ajuda de um com a ajuda de outro, mas não é a mesma coisa.